Bom dia! Tudo bem com você? Estamos iniciando mais um programa. Eu espero que você esteja feliz e que você levante sempre com pensamentos positivos, não importa o que está acontecendo. Importa a maneira que você vai encarar e resolver os seus problemas, ok? O programa de hoje está bem legal, com muitas novidades. Olha só, na entrevista, eu nem vou falar quem é o médico agora, porque senão você já vai mais ou menos imaginar. A gente vai falar sobre a bichectomia. É, bichectomia, isso mesmo. Será que você sabe o que é isso? Então é só aguardar. No nosso quadro de atividade física, eu vou receber aqui o Marco Turrini, educador físico. E ele vai dar algumas dicas, porque agora daqui a pouquinho está chegando aí o verão, todo mundo quer ganhar aquele corpo do dia para a noite. Não é assim. Você precisa ter algumas dicas. No caso, se você for fazer sozinho, para que você não se machuque, ok? No nosso quadro receita, você aí que adora comer doce, tem aquela necessidade, está fazendo uma dieta, não quer engordar, a receita é de uma banana a milanesa maravilhosa. No quadro, tirando as suas dúvidas, é sobre catarata. Olha só a pergunta. Quando se faz a cirurgia de catarata, no futuro, será preciso trocar as lentes? A partir de agora, nós estamos aqui e por você. Nós vamos começar hoje, porque o dia está bem lindo, sábado de manhã, pensando em atividade física. Eu tenho certeza que a atividade física hoje, ela está mais procurada pela questão da saúde. E se não é isso, deveria ser. Agora, vamos lá. Você que está aí, já se preparando para o verão, quer ganhar aquele corpo do dia para a noite, não é bem assim. Você sabe o que você deve fazer para que você tenha uma atividade física com segurança, para que você não se machuque? E a questão dos meninos? A idade para musculação? Aquele garotinho de 12, 13 anos, 14, será que ele pode fazer musculação? Pois é. A nossa atividade física hoje é isso. Eu terei um bate-papo com o educador físico Marco Turrini. Vamos lá? Atividade física. Oferecimento Capézio. A favorita do mundo. Bom dia, Marco. Bom dia, Maíta. Um prazer receber você aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que vai começar a fazer sozinho, caminhada, corrida, acompanhar aí alguns exercícios localizados. Qual é a dica que você daria para que a pessoa faça com segurança? Então, o caminhar é de graça, né? Todas as cidades têm parques, têm avenidas, praças, onde pode-se caminhar gratuitamente. Se você começar a fazer uma caminhada, não vai fazer duas horas de caminhada. Começa devagarzinho, progressivo, um ritmo gostoso, num horário que não tenha muito sol. Leve uma garrafinha d'água, se hidrate sempre. Você já começou bem. Tá. E a questão, assim, do alongamento para os exercícios localizados? Isso é muito importante? Antes, depois? Como é que é? Os alongamentos são importantes à medida que, da intensidade dos exercícios que você vai fazer. Então, um pouquinho de alongamento para as panturrilhas, para as coxas, para a coluna, antes de fazer uma caminhada. Uma coisa bem leve mesmo. É muito interessante. Quais são os maiores problemas ou lesões, eu não sei o termo aqui, que acontece com o pessoal na academia ou até fora dela? O que eles fazem de errado que podem provocar algum tipo de lesão? Eles não é que eles fazem de errado. Às vezes a pessoa está muito tempo sem fazer atividade física e começa já querendo correr, por exemplo. Se é uma pessoa totalmente sedentária e obesa, demora um pouquinho mais de tempo para chegar num ritmo de treinamento, onde ela vai começar a ver resultados satisfatórios. Com que idade pode começar a praticar a musculação? Por quê? Você sabe, principalmente os meninos, né? Nessa idade aí de 12, 13 anos, já querem ir para a academia, né? Puxar peso e tal. Isso está correto? Qual é a idade correta? A idade correta não tem uma faixa etária, sim. É muito precoce a criança com 12 anos começar a fazer musculação. Depende sempre de quem está do lado de lá orientando. Tem tudo isso aí no meio. Então tem que passar por uma avaliação física, ver a condição física da criança e começar a atividade com pesos leves, uma coisa bem mais respeitando o crescimento corporal da pessoa. Mas mesmo essa criança de 12, 13, ela pode começar a fazer musculação? Isso não atrapalha no crescimento dela? Não atrapalha no crescimento. Pode até ajudar se for bem orientado e se a criança já tiver essa predisposição física para atividade física. Não pode forçar a barra para uma criança que não tenha a mínima condição de fazer. Já o trabalho com sobrecarga, tem que esperar a criança se formar mesmo, né? Então não é aconselhável com 12, 14, 16 anos trabalhar com muita sobrecarga. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação e saber que a gente pode contar com você dando dicas de atividade física aqui no programa, como sempre, né? Com certeza. Obrigado pelo convite e nesse verão nós vamos nos ver muito por aí fazendo muita atividade física. Com certeza, Marco. E agora nós vamos para o quadro tirando as suas dúvidas. O Marco está aqui comigo, olha só a pergunta, Marco. Quando se faz cirurgia de catarata, no futuro será preciso trocar a lente? Você sabe? Não, né? Nem eu. Mas o Dr. Claudio, o oftalmologista, responde para você. Bom dia, Dr. Claudio. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Vou responder uma dúvida de uma telespectadora que nos enviou. Depois que faz cirurgia de catarata, implanta-se uma lente intraocular, uma lente dentro do olho. Ela pergunta se essa lente tem que ser trocada no futuro. Não. O que acontece é que com o passar do tempo, essa lente começa a sujar. Não pelas impurezas do ambiente, nada disso. O próprio organismo, pelos artefatos dentro do olho, isso adere à lente, gruda-se na lente e deve-se fazer um laser para limpar. Limpa-se todo ano? Não. Normalmente limpa-se uma vez só. Pacientes que têm uma patologia, uma doença ocular, como glaucoma principalmente, ou doenças da retina, esses pigmentos aderem de novo na lente e deve-se fazer laser novamente. Mas a limpeza da lente normalmente se faz uma vez só e não deve-se trocar essa lente. É claro que se esse paciente tem um trauma, ou uma doença, ou uma patologia que essa lente sai do lugar, ou ocorre alguma coisa com essa lente, alguma alteração da lente, tudo bem, pode-se trocar, mas a grande maioria dos pacientes, a lente se coloca uma única vez e nunca mais troca. O que pode-se fazer é uma limpeza com laser, não vai precisar fazer cirurgia novamente. Ok? Um bom final de semana para vocês e obrigado. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Dr. Cláudio. Nós vamos para um breve intervalo e tem muita coisa ainda hoje, tá? No próximo bloco você vai saber o que é a bichectomia. Isso mesmo, bichectomia, não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta e daqui a pouquinho você poderá acompanhar uma entrevista que eu fiz na Clínica São Paulo, Dr. Saulo, sobre a bichectomia. Mas agora vamos ver se o pessoal no geral, se as pessoas sabem, se alguém já ouviu falar nesse termo, bichectomia, confira. Bom, então para falar sobre bichectomia, é o Dr. Saulo Cirurgião Plástico que vai explicar direitinho para a gente que cirurgia é essa. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos. É um nome diferente, né? Explica então para os nossos telespectadores que cirurgia é essa. A bichectomia, esse nome, ele é devido à nomenclatura de um francês chamado de bichê. Então, ele identificou a bola de bichar aqui na região maxilar da face e ele criou essa técnica. Quando retirada esse tecido adiposo, ele causa um afilamento do rosto. Afilamento do rosto. E com isso, ela dá um olhar, uma face mais triangular e mais fina. Então é uma cirurgia na bochecha, seria mais ou menos isso. É uma cirurgia na bochecha com o objetivo de afinar o rosto. Sim, exatamente. Mas fala um pouquinho para a gente dessa cirurgia em si, anestesia, precisa ficar internado, como que é? A cirurgia, ela é simples. Ela leva mais ou menos de 40 minutos a 1 hora. Ela pode ser realizada sob anestesia local, anestesia local mais sedação ou anestesia geral. Como é feita essa cirurgia? É uma lipo? É cortado por dentro? Como que é? É, existem algumas incisões que são feitas, certo? E elas são realizadas de uma forma muito simples, sim. O paciente precisa ficar internado ou ele vai embora no mesmo dia? Não. O procedimento, ele não exige internação. É uma cirurgia ambulatorial onde ele pode realizar a cirurgia. Nossa, tranquila? Com resultado? Resultados hoje fantásticos. É uma cirurgia que foi criada em 1980. E hoje, há mais ou menos um a dois anos, foi quando alcançou-se aí uma grande procura desse modelo de face feminina, onde existe um afilamento do rosto. E hoje nós vemos que isso é uma preferência feminina. E qualquer pessoa pode fazer em qualquer idade? Tem alguma idade que não seja mais indicado? Como que funciona? Não, então quando existe uma sobra de pele, quando existe uma grande flacidez, já é necessário outros procedimentos da face para obtermos esse resultado. Porque senão, o que acontece é que não há uma nítida mudança nesse contorno facial. É, porque senão você vai só afinar, mas vai sobrar aquela pele. Então você tem que entrar com outro procedimento para deixar tudo bem harmonioso. Exatamente. A técnica é simples, vou demonstrar aqui, sim. Vamos lá, então. Eu estou aqui com a Anny, do seu quinto dia pós-operatório. Anny, como você está hoje? Eu estou me sentindo muito bem, eu estou feliz, porque era um problema, me incomodava bastante, por causa da minha bochecha, e eu estou muito feliz por isso. O que esperava no seu rosto? O que você esperava? Eu queria ter um rosto mais fino, não é? Era um pouco redondo, e então eu estou muito satisfeita com o resultado, até agora. E eu vim de Portugal justamente para fazer essa cirurgia, ouvi falar, entrei no site e vim para fazer com o doutor Saulo, que já é meu médico há bastante tempo, e estou bastante satisfeita. Então eu vou fazer uma demonstração aqui, no procedimento que foi feito. A queixa da paciente é uma proeminência nessa região maxilar, e o desejo dela é uma verticalização e com um afilamento do rosto, com uma forma mais piramidal. Essa cirurgia, ela é realizada através de uma incisão intrabucal da mucosa, onde nós fazemos uma dissecção e identificação da bola de bichá, que é ressecada com alguns cuidados, pois aqui há uma inervação muito rica e uma grande irrigação. Então, essa região é onde a paciente tem a queixa dessa proeminência, onde ela se localiza a bola de bichá, que é um tecido adiposo que vai ser estirpado. Muito bacana, e uma cirurgia praticamente tranquila. E o pós-operatório é tranquilo também, doutor Saulo? O pós-operatório é muito tranquilo. Os primeiros seis a sete dias, ela tem um inchaço importante no rosto, como você observou. Como toda cirurgia, né? Como toda cirurgia. Como existe uma pequena incisão de aproximadamente dois centímetros de cada lado da bochecha internamente na mucosa, ela deve fazer uma asepsia, né? Uma asepsia diária, certo? E após um mês, ela já vai estar se sentindo muito bem, alcançando o resultado final, entendeu? Em três a quatro meses. E esses pontos, eles saem sozinhos, os pontos? Sim, os pontos são absorvíveis e não é necessário retirar. Ela já vai embora e ela já pode voltar para o país de origem dela. Gente, como vocês viram, cinco dias de cirurgia, ela está ótima. Você está de parabéns e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, doutor Saulo. Nós vamos para um breve intervalo e olha o que te espera no próximo bloco do nosso quadro Receita Saudável. Dá só uma olhadinha e eu volto já. Agora vamos passar na aveia. Olha, eu já estou com água na boca, Camila. Gente, o cheirinho é muito bom. Obrigada, tá? Obrigada. Hum! Estamos de volta e eu gostaria de aproveitar para falar para você que se você tem mais dúvidas, até na área da alimentação, não só na área da saúde, tá? O e-mail está aí no seu vídeo, mktprovocê.com.br, tudo que for dúvidas que possa levar você a ter um melhor bem-estar, uma melhor qualidade de vida, manda um e-mail para a gente que, com certeza, na medida do possível, nós vamos responder todas as suas dúvidas, ok? A dica agora no nosso quadro Receita é para aquela pessoa que necessita, aquela pessoa que precisa comer um doce e não quer sair da dieta, você vai preparar essa banana à milanesa. Vamos lá? E como a Camila prometeu, ela está aqui hoje, novamente, para passar uma receitinha. Bom dia, Camila. Bom dia, Maita. Que é para quem tem aquela vontade de comer doce, né? E aí você não quer sair da dieta e essa receita é uma banana? A milanesa. A milanesa, ela vai saciar essa vontade de comer doce. Isso, e é bem poucas calorias. Bom, quais são os ingredientes para essa receita, Camila? É, meio suco de limão, uma colher de chá de canela e seis colheres de sopa de açúcar mascavo e cinco colheres de sopa de farinha de aveia e três bananas cortadas ao meio. Bom, nós temos aqui uma assadeira que ela já está... Isso. Como você untou essa assadeira? Com um fio de óleo e açúcar mascavo. E o açúcar mascavo. Então vamos lá, é uma receita bem prática, né? É bem prática, super fácil de fazer. Vamos misturar o suco do limão com a canela. Qual a finalidade do limão, Camila, nessa receita? Ele também tem a função de dar saciedade também. Ajuda. E o açúcar mascavo. Aí a gente vai misturar eles. Bom, aqui no prato já colocamos a aveia. Vamos passar a banana nessa mistura. E a banana correta é a banana nanica, né, Camila? Agora vamos passar na aveia. Olha, eu já estou com água na boca, Camila. Gente, o cheirinho é muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum! Está prontinho para ir para o forno, né? Isso, já pré-aquecido. O forno já está pré-aquecido? Isso. Quanto tempo de forno, Camila? 20 minutos. Hum! Dá vontade de comer assim já. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. A nossa sobremesa, o nosso doce, né? Já está pronta, eu vou provar. Quer dizer que isso aqui vai saciar realmente a vontade de comer doce. Tem, vai. Um bom cheirinho já? Muito bom. Gente, isso aqui é super gostoso, é um doce. E é super prático de fazer. Prático. É um doce totalmente saudável, né? Totalmente saudável. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa e ó, você viu quantas coisas hoje? Receita de banana milanesa, light. O doutor Claudio falou sobre catarata, Marco Turrini deu dicas para você que vai fazer exercício, vai começar a praticar uma atividade física agora. E o doutor Saulo esclareceu o que é a bichectomia. Então, se por um acaso você ligou o programa agora e perdeu, acesse o portal do SBT Interior, sbtinterior.com. Está tudinho registrado lá, ok? Tenha um ótimo sábado, um excelente domingo, uma semana muito produtiva. Seja feliz. Eu espero por você aqui. Um beijo. Até sábado que vem. Tchau, tchau, tchau.